Esse é o canal Utopiano SJM Hoje eu tô de quarentena e tô bolando nessa porra Hoje é fontaria sucessada a noite toda O Renan que tá tocando, vai te bagunça toda A partir de agora vai te deixar bem louca Vai sentando no palco cachorra Vem pra cima no palco cachorra Vai com o pote no palco cachorra Para não, para não Aí não dá pra passar, que eles ficam parados Aí não dá pra passar, que eles ficam parados Aproveita o fucu passar no nosso rabo Tô louca de lança, chama Que minha bunda balança, tô louca de lança Chama, ó Que minha bunda balança, tô louca de lança Chama, ó Que minha bunda balança, balança, balança Balança, balança, balança Balança, balança, balança Então, aquece seu corpo na levada diferente Vem desenvolvendo só pro clima, fica quente Se movimenta, rebola, se joga, eu vou acabar contigo Sexo agressivo, sexo agressivo Piroca na putiane, o menor que é envolvido Vai, sexo agressivo, sexo agressivo Piroca na putiane, o menor que é envolvido Hoje eu tô de quarentena e tô bolando nessa porra Hoje é putaria, a sucessão da noite toda O Renan que tá tocando, vai te bagunça toda A partir de agora, vai te deixar bem louca Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando no pau cachorra Piroca em cima no pau cachorra, vai com o pódio no pau cachorra Para não, para não Afeu, ai não dá pra passar, que eles ficam parados Apreveito vou passar no nosso rabo To louca de lança, chama Que minha bunda balança to louca de lança Chama, ó, que na bunda balança, tô louca de lança Chama, ó, que na bunda balança, balança, balança Então, aquece seu corpo na levada diferente Vem desenvolvendo só pro clima, fica quente Se movimenta, rebona, se joga, eu vou acabar contigo Sexo agressivo, sexo agressivo Piroca nas putiando, o menor que é envolvido, vai Sexo agressivo, sexo agressivo Piroca nas putiando, o menor que é envolvido